para escolhermos qual área seguimos profissionalmente. Antes de iniciar, gostaria de lembrar a todos que qualquer dúvida vocês podem colocar no chat, como a gente tem feito, que ao final a gente vai levar as dúvidas para o Héctor, e também lembrar de não esquecer de assinar a lista de presença. Para iniciar esse ciclo, a gente trouxe o Héctor Funchal de Faria, que ele é engenheiro civil pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Campos Passos, Mestre em Estruturas pela Copa FRJ, Doutor em Estruturas e Materiais na Copa FRJ também, Pós-Doutor em Estruturas e Materiais com Ênfase em Segurança de Barragens na Arizona State University, e pós-graduado do MBA em Gestão, projeto pela Fundação Getúlio Vargas, com experiências nas seguintes áreas da engenharia civil, estruturas de concreto, barragens, instrumentação de barragens, tecnologia do concreto, responsável pela implantação e certificação do Sistema de Segurança de Barragens de Furnas Centrais Elétricas, gestor de projetos executivos para refinarias e outras plantas de processo da Preto Brás. Desde 2010, trabalha como engenheiro sênior na Usina Hidrelétrica de Itaipu, especificamente nas áreas de segurança de barragens e laboratórios de concreto e materiais, pesquisador associado ao Parque Tecnológico de Itaipu Centro e de Estudos Avançados em Segurança de Barragens desde 2010. Com vocês, a palestra Construção e Segurança de Barragens no Cenário Atual, por Héctor Funchal. Ok, muito obrigado, eu fico honrado aqui, estou virando sócio da UENF, daqui a pouco construir um anexo ao laboratório do Guilherme lá, vou ficar sócio dele, mas é um prazer muito grande, todo ano vocês me convidam, eu fico muito honrado de participar desse evento de vocês, que é muito bacana, muito bem estruturado, a UENF sempre está de parabéns. E entra ano, sai ano, tem uma nova equipe que sempre pega a experiência dos outros anos e cada vez melhora mais esse evento. É um evento fantástico e eu acho que a UENF nos próximos anos deveria abrir esse evento, divulgar mais para poder ter participação de mais pessoas, que não sejam só da universidade, principalmente agora que tem oportunidade de fazer o online, né? Mesmo a gente indo presencialmente, dá para botar uma câmera lá e transmitir isso ao vivo. Bom, eu, diferentemente dos outros anos que eu estive aí, até para focar um pouco no cenário atual, não só de barragens, construção e segurança de barragens, mas no cenário atual da engenharia civil e pegando um gancho, inclusive, no slogan de vocês, né? Eu elaborei uma apresentação e a minha ideia aqui não é dar aula, eu vou expor alguns itens, alguns tópicos e vou expor alguns tópicos, focar um pouco mais no trabalho em si e menos nas questões técnicas que nos outros anos eu apresentava aí na UENF e espero colaborar e que todos participem, né? Depois de um debate, um breve debate, porque o assunto é quase inesgotável, mas é para dar um panorama, tentar dar um panorama bem legal para vocês. Bom, eu vou falar de construção e segurança de barragens, mas já gostaria de iniciar o próximo slide aí com um vídeo que é um vídeo do Comitê Brasileiro de Barragens e esse vídeo é muito interessante para a gente estartar a nossa conversa. Então, eu gostaria de pedir aí para vocês, por gentileza, passarem para mim. Vamos apresentar, tá bom? Só esperar um pouquinho. A água, vital para sustentar todas as formas de vida, é requisito básico para a saúde, bem-estar da nossa civilização e primordial para o desenvolvimento com preservação do ambiente. A água, contida na atmosfera, oceanos, gelo, neve, rios, lagos, reservatórios e aquíferos, é distribuída por um processo de circulação e conservação chamado ciclo hidrológico. Porém, seu volume total não muda. Surpreendentemente, apenas 2,5% deste volume é de água doce. Além disso, não está disponível onde e quando necessitamos dela. A precipitação, chuva, não é uniformemente distribuída. Populações em áreas afastadas de rios e lagos necessitam transportar, estocar e distribuir água para consumo. Isso explica a implantação de reservatórios ao longo dos últimos 4 mil anos. As barragens são estruturas construídas em córregos, rios ou canais, formando reservatórios para abastecer o consumo humano, a descendentação de animais e o consumo industrial. Irrigar, produzir energia elétrica, perenizar rios, proporcionar navegação e piscicultura e controlar cheias. As barragens são classificadas conforme seu formato e material usado para construí-las, sendo que 75% das grandes barragens do mundo são de terra. A implantação de lagos artificiais implica impactos que são mitigados por medidas socioeconômicas e ambientais, incluindo aquelas destinadas às populações tradicionais e indígenas. Pela legislação nacional, pessoas e atividades nas áreas de influência dos novos reservatórios são indenizadas, reassentadas e apoiadas com o incremento da qualidade de vida e do bem-estar social. Um dos maiores usos de água é na agricultura irrigada. Desde os anos 90, menos de 20% da terra rarável no planeta é irrigada e contribui com cerca de um terço da produção mundial de alimentos. Reservatórios permitem o desenvolvimento da pesca com produção de alimentos e geração de renda. Reservatórios podem ser usados para regularizar os níveis dos rios, perenizando o abastecimento de água para a população e controlando estiagens e enchentes. A energia elétrica é limpa e renovável em comparação com outras fontes de energia, como térmicas a carvão, óleo ou gás. Além disso, a água não é consumida no processo e segue disponível para outros usos. A regularização de rios e o uso de eclusas em barragens viabilizam a navegação fluvial, com grande capacidade de carga e baixo custo em relação ao transporte rodoviário e ferroviário. Barragens são usadas também para conter rejeitos de mineração e resíduos industriais que não podem ser liberados para o ambiente, para conter detritos de escorregamento de encostas, preservando vidas e propriedades. Para proteger terras, cidades, portos e bens situados à beira-mar, como na Holanda, em Londres, em São Petersburgo e na Lagoa Mirim. Turismo e lazer são benefícios significativos proporcionados por lagos artificiais. Lagos artificiais beneficiam não somente suas vizinhanças imediatas, devem ser considerados e ponderados em todas as suas perspectivas, local, regional, nacional e global. Populações de outras regiões recebem benefícios gerados pelos reservatórios, mesmo distantes deles. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. Evoluir suas formas de preservação, armazenamento e uso, com respeito, cuidado, eficácia e eficiência, é sinal de inteligência e imprescindível ao nosso futuro. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. A água foi, é e sempre será o elemento mais importante para a vida. Natália, está me ouvindo? Ah, sim, ok. Pode dar mais um clique aí. Olha, então, a partir do que a gente viu, da importância do uso da água, de nós reservarmos água, porque ela não está disponível em diversas localizações em que o homem necessita, a gente construiu muitas barragens. Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, um panorama atual de como estão as barragens do mundo. São os 25 tops do mundo, os países que têm mais barragens. Nós estamos ali em 11º, isso com os nossos registros da ICODE, os registros que nós temos no Brasil seguindo os critérios da ICODE, que é o que vocês veem ali, barragens com mais de 15 metros de altura, ou entre 5 e 15, mais de 15 metros, ou entre 5 e 15 com o volume de reservatório igual ou superior a 3 hectômetros cúbicos, 3.010 ao cubo metros cúbicos. Então, e o Brasil é um país hidrológico, né? A nossa grande aptidão é hidrológica. Então, a gente precisa explorar um pouquinho mais isso, né? Aqui nós estamos falando de barragens já de grande porte. Bom, pode passar para mim aí, por favor. Olha, considerando aqui as barragens do Brasil, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui para que a minha acompanhe também. Considerando aqui as barragens do Brasil por altura, a gente pode perceber que nós tivemos um grande desenvolvimento de construção de barragens ali entre os anos 60 e 80, né? Inclusive foi quando começou a construção de Itaipu, e é quando foi concluída a usina de furnas, e vem outras várias usinas aí sendo construídas. E ali entre os anos 80 e 2000, a Itaipu também entra, porque foi o período de conclusão, então a gente passou a ter uma usina ali daquelas 8, né? Que tem mais de 150 metros de altura. Itaipu tem 196. Essa altura é medida da parte mais profunda da fundação até a crista da barragem, né? Então a gente tem que pegar o Talveg e medir a parte mais profunda do Talveg até a crista da barragem. Pode passar para mim. Aí a gente vê o seguinte, dos 920 e poucos registros que nós temos ali das grandes barragens, aqui estão, tem os dados aqui, se a gente somar a gente vai perceber que dá mais de 900, obviamente, né? Mais de 920. Então aqui eu coloquei, ali que a gente incluiu também as PCHs, nesse caso, para mostrar que a gente, a hidroeletricidade é o nosso grande foco quando se constrói barragens. Isso mais aqui na região sudeste, sul-sudeste, e o centro-oeste ali também, né? Começou a ter isso mais sendo expandido para lá. E é mais recentemente a questão lá das usinas do Rio Madeira e a do Rio Xingu, né? Do que é Belo Monte. Mas no nordeste, o que pesa bastante são aqueles dois iniciais ali, que é o abastecimento de água e o combate às secas, que também contribuem bastante. Então, se nós pegarmos só as grandes barragens, aquelas hidrelétricas ali, elas vão dar em torno de 450, 500 grandes barragens. E isso quase que empataria, então, com o suprimento de água, né? Somando o abastecimento e o combate às secas ali. Pode passar, por favor. Bom, então aqui, também considerando as PCHs, né? Mas elas não alteram muito esse gráfico de pizza, não. Então, por região geográfica, o que nós temos? Aqui isso é bem, reflete bastante o que a gente falou no slide anterior. Então, a gente tem uma grande concentração de barragens no sudeste, a maioria delas de... Como, na verdade, o que eu mostrei ali são as finalidades principais, tá? Porque muitas dessas barramentas têm usos múltiplos. Então, ela tem a hidreletricidade como foco principal aí na região sudeste, mas também alguns reservatórios têm a função de recriação, de fornecimento de água e outras coisas mais. E a gente vê também a questão aqui do nordeste, na região nordeste. Então, são os dois pontos focais aí das construções das barragens no Brasil nos últimos anos. Pode passar para mim. Nós vemos nesse gráfico a concentração por estado, né? Também incluindo PCHs. Então, Minas Gerais é um estado com uma aptidão muito forte para poder se construir barragens, né? Até porque tem a quantidade de talvegues que a gente encontra por causa das montanhas de Minas Gerais. A quantidade é muito maior do que no estado de São Paulo, por exemplo, né? Em outros estados mais planos. Então, a gente vê ali que Minas Gerais, São Paulo, Ceará estão na ponta, né? Com maiores quantidades. Os dez mais aí são completados pela Bahia, pelo Paraná, Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os outros estados, eles têm menores, menos quantidade de barragens, também por serem estados menores, como o Rio de Janeiro, né? Pode passar para mim, por favor. E aí, a gente percebe aqui nesse gráfico que os maiores proprietários de barragens, eles estão aí os dez maiores proprietários de barragens, só que esse registro que eu estou mostrando aqui, ele aparece ali 404 barragens do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, né? O antigo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, que ele foi quem fomentou a construção dessas barragens lá na região nordeste. Mas essas barragens foram sendo construídas e elas foram sendo repassadas ou para os municípios ou para as associações. Então, aparece para nós como propriedade do DENOX, porque a gente não consegue identificar quem que são os proprietários. Então, até foi uma parte da discussão quando se tratou da lei, nova lei, que eu vou falar mais à frente, a questão da propriedade. E os maiores desafios era realmente achar quem é o proprietário. Porque na região nordeste estava acontecendo, não sei se ainda acontece, mas aconteceu bastante, de criar-se uma associação para construir uma barragem para suprimento de água, um açude. E depois desse açude construído, o presidente da associação percebeu que, se ele montasse uma associação em cada município, ele poderia receber recursos do governo e ele virou um empresário construtor de açudes. E aí, aquele açude que foi construído na fase, na etapa anterior na cidade, na outra cidade, aquele açude ficou sem dono. Nenhum município assumiu, não tem nenhum proprietário, era associação, desfaz-se a associação, então, não tem proprietário. E aí, você não tem como aplicar a lei. Então, é uma dificuldade que se tem. Os outros proprietários ali, por exemplo, Furnas, que aparece com 32 barragens, ela tem aproximadamente 10, um pouco mais de 10 que são dela e ela tem ali o restante, as outras 20, elas são parcerias público-privadas. Então, aparece como proprietário, na contabilidade dela ela aparece, mas tem outros proprietários ali junto com ela que não aparece no top 10 porque eles não são, não tem 32 participações, vamos dizer assim, tá? Pode passar para mim, por favor. Bom, aí no Brasil, desde 1974, a gente percebe que nós somos realmente a nossa potência hidráulica, né? Nós temos que explorar isso, sim, continuar explorando. Aqui tem um cenário até o 2019 que foi que foi extraído lá do site da EPE, né? Foi do 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 balanço energético nacional de 2020. Então, a gente percebe ali realmente a aptidão hidráulica e a gente vê o crescimento das outras energias, das outras fontes de energia renováveis começando a aparecer a partir de 2010, ali, 2014, né? Mas, houve um grande crescimento da termoelétrica. Então, é uma fonte que nós temos aí no Brasil, mas que ela não é uma fonte de energia limpa, né? Pode passar para mim. Esse cenário que está sendo mostrado nesse slide é a evolução da capacidade do planejamento do planejamento energético nacional, né? Do plano de desenvolvimento de energia no Brasil. E aí, a gente percebe que até 2030 a gente tem ali um crescimento da eólica e da solar, aqui é o gráfico da parte amarela, né? De 11% para 16%, enquanto as outras fontes devem ser reduzindo. As termoelétricas ali, por exemplo, como eu falei, que elas não são muito adequadas, elas vão perder o espaço. E a hidrelétrica acaba ficando mantendo o seu patamar de contribuição nacional, tá? Só com uma curiosidade, Itaipu, quando foi construída, concluída em 1982 e ela teve as suas turbinas sendo instaladas, o que foi até o final dos anos 90, né? Quando no final dos anos 90, Itaipu tinha 14 mil, tinha 18 unidades, ela não tinha ainda 14 mil megawatts, ela tinha 12 mil e 600 e esses 12 mil e 600 representavam 20% do consumo da demanda nacional do Brasil. Hoje nós temos em 2005 as outras duas unidades foram implantadas e aí a gente passou a ter 14 mil megawatts e hoje com esses novos empreendimentos e as PCHs nós temos uma participação de aproximadamente 14, 15%, tá? Pode passar para mim, por favor. Esse outro slide também retirado lá da EPE, do site da EPE, ele mostra uma redução bastante drástica da hidráulica comparando com as outras renováveis, aquele verde ali e também mostra um crescimento da térmica, então não dá muito para entender no próprio site qual que é o propósito dele, das termoelétricas principalmente, mas a gente tem ali uma tabelinha mostrando que as hidrelétricas indicativas que são as fontes que são estão sendo planejadas como reservas, elas somam ali 1.674 megawatts. Pode passar, por favor. esse gráfico aí eu já queria entrar no panorama do cenário atual na seguinte questão, como garantir, como nós podemos garantir o futuro da engenharia de barragens, né, a gente teve um debate no começo da semana e uma, 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 é um debate sobre segurança de barragens no Brasil, que eu participei, então a gente até trouxe essa questão para o debate e eu decidi trazer para vocês também. A gente tem a questão das novas grandes barragens, isso aí é uma, é um sonho, né, que pode acontecer no Brasil, mas não é uma realidade. O que nós temos na realidade, que seria um ponto chave aí para poder trabalhar, seria a gestão do conhecimento com o aproveitamento dos consultores que ainda estão vivos, né, mas estão todos aí bem velhinhos já, alguns não conseguem nem trabalhar mais, então, a gente tem que correr contra o tempo. E aí, pegamos um gancho no tema de vocês, ou seja, os desafios e a criatividade tem que andar juntos, a criatividade tem que andar junto com os desafios e começar a pensar em como nós vamos manter isso, porque uma barragem, ela, o grande problema de uma barragem hoje e para os próximos anos, no meu entender, é a questão do assoreamento, barragem hidrelétrica, barragem de acumulação de ar, nós não estamos falando, nós não vamos falar aqui de barragens de rejeito, tá bom? Então, o que a gente vê bastante é a questão de assoreamento, ou seja, da vida útil do reservatório, porque materiais, a gente tem estudado bastante, a gente tem trabalhado bastante, e aí, a questão das manutenções ou das intervenções que sejam necessárias, elas passam a ser menos críticas na vida útil de uma barragem. E ali, eu trouxe um gráfico só para dar uma quebrada também na nossa conversa, é a questão da evolução ou da progressão ou da escalada profissional de engenheiros, né? Então, a gente tem ali uma curva que é a realidade, você passa uns bons anos no aperto aí, querendo ser, já, dar uma decolada na carreira, e a realidade é que a gente demora um tempo bom, aí, no meio da carreira nossa ali, a gente tem uma acelerada bastante boa, assim, porque ganha esse conhecimento, tem, a gente tem oportunidade de, de, progredir, né, de uma forma geral, até que mais para o final da carreira você tenha lá um voo de cruzeiro que você já está mais tranquilo. o sonho nosso é aquela, aquela curva ali que é uma seta, né, ascendente, e só colocar dólares no bolso e ficar rico com aqueles, com aquelas cifras lá, né, Esther? Então, a partir dali, pode passar para mim, na verdade, o que acontece lá na frente é que esse cara aí, o Franklin, olha para a gente, olha para a gente com essa cara e diz, olha, uma equação simples que vocês precisam conhecer é a equação da felicidade, que a felicidade, na verdade, é a realidade menos a expectativa. Quanto mais você viver a realidade e trabalhar em cima dela, melhor fica, né, melhor você, você consegue se sustentar nesse, nesse cenário aí para frente, né, toda carreira de engenheiro é assim, pode passar para mim. Só uma, uma forma de, dar uma descontraída no meio aí. Então, vamos seguir para o que é segurança de barragens e qual o objetivo. Também tratei disso na terça-feira no debate e acho legal compartilhar que a gente tem três condições básicas de segurança. A gente, no debate, considerou como pilares, mas são três condições. Uma, essa foto do rapaz aí na poltrona, tranquilão, olhando pela janela, isso aí não existe, né, em segurança, tá? Segurança, de uma forma geral, não só a segurança de barragens, mas a segurança tratada até na segurança pública, segurança pessoal, ela, ela tem que ser entendida que não existe 100% de segurança. segurança, existe sim uma sensação de segurança, né? Existe um cenário que é você se sentir seguro. Então, por exemplo, numa casa, tem gente que precisa, pode, que deixa o muro baixinho porque se sente seguro com o muro baixo. Já tem gente que precisa colocar câmera seca elétrica, muro alto, né? Então, é a sensação. Mas nada disso vai garantir 100% a segurança da gente. Outra condição que é essa figura da direita, no centro, a direita, é que não se faz segurança sozinho. Nós, principalmente em barragens, que é um ambiente multidisciplinar, você precisa de geólogo, você precisa de um hidrólogo, você precisa de engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, no caso aí das hidrelétricas, né? Então, engenheiro geotécnico, então nós temos uma série de profissionais que devem ser envolvidos na segurança, tá? E a outra condição é que não existe coincidência em segurança, tá? A segurança, quando acontece, tem um fato, uma ocorrência, um problema, a gente, ele tem algum efeito por trás. nós precisamos trabalhar com fatos, né? A gente sempre, nas outras edições, quando eu estive aí na UENF, eu falei disso, é importante que a gente considere que nós somos profissionais técnicos, nós trabalhamos com fatos, nós não trabalhamos com histórias contadas. Então, é bom sempre saber que para a gente trabalhar com segurança de barragens, nós precisamos trabalhar com os fatos, nós precisamos entender o que está acontecendo. Pode passar para mim, por favor. E o objetivo é que isso aí não aconteça, né? A gente tem aí quatro cenários curiosos, distintos, nós temos ali no canto esquerdo, a superior, tem a barragem de São Francis, é famosíssima essa situação de ruptura lá na Califórnia, né? faz cem anos que ocorreu isso aí, e na verdade aí tem uma uma condição em que o engenheiro responsável, ele não foi multidisciplinar, ele quis tomar as decisões por conta dele, por conta e risco, e ele pagou um preço muito alto. A segunda foto, a direita superior ali, é um caso em Taiwan que houve ruptura porque teve um sismo, então, teve, assim, a gente precisa estudar bastante as ocorrências, os, as possíveis causas, né? Que possam levar a alguma necessidade de intervenção, alguma coisa assim, mas também a natureza, ela é, ela faz o que ela quiser, né? Então, ela não nos conta aí muitas vezes o que vai acontecer. Então, acaba que aquilo ali pode ser, realmente um acidente. No caso de Camará, que é a foto inferior esquerda, houve uma negligência com relação à fundação, ali onde se apoiava a barragem naquele trecho ali, e por uma infiltração no contato, ela lavou, entre aspas, o material que existia, e aí a barragem veio à ruptura, tá? e no outro caso clássico na direita inferior ali, é o caso lá da barragem de Teton, nos Estados Unidos, em que houve uma situação de percolação pelo maciço, que é considerado piping, né? Que ele é um processo erosil, que acontece quando a água encontra um caminho preferencial e ela consegue percorrer esse caminho todo de montante até Jusante e ela começa a erodir por Jusante e vem regredindo internamente até encontrar o reservatório e a partir dali a barragem vai à ruptura. Pode passar para mim, por gentileza. Bom, e aí o que é segurança de barragens em termos sistêmicos? São processos sistêmicos periódicos em que nós temos o processo inicial que é uma parte é observações iniciais de campo, né? Nós temos levantamentos de campo, aí faz-se o projeto do empreendimento. A partir daí desse projeto existe, é feito o plano de instrumentação, é feita parametrização, define-se limites de alerta para que se tome alguma providência, são definidas as frequências de leitura de instrumentos, as frequências das inspeções, e aí nós temos as observações que são feitas depois da construção, massivamente, é feito depois de construir o empreendimento, então a gente tem as auscultações qualitativas, a auscultação é um termo que é bastante usado na medicina, o médico usa aquele auscultador para poder acompanhar o seu paciente, ouvir o coração e os órgãos internos, então a gente usa o mesmo termo em segurança de barragem, só que a gente usa no sentido de usar os sentidos, não só a audição, para a gente conseguir entender o que acontece com aquele corpo de barragem. Então tem a quantitativa, que é basicamente feita por instrumentos, a qualitativa, que é feita por inspeções visuais, nós temos as investigações especiais, aqui em Itaipu recentemente fizemos uma campanha com geofísica e assim o pessoal emite relatórios técnicos que são sobre os quais são feitas as análises e recomendações, então uma equipe de engenheiros faz a análise de comportamento estrutural do empreendimento, ele faz a auscultação especial se for necessário e emite pareceres técnicos sobre o que foi visto, o que foi lido nos relatórios de resultados das observações, a partir dali podem surgir algumas recomendações e essas recomendações podem envolver manutenções ou modificações de acompanhamento no caso da retorna para as observações, por isso essas três essas quatro elipses elas estão conectadas ali interceptadas umas às outras tem uma interseção bem grande porque é um trabalho dinâmico de complementação de informações e de ações pode passar por favor bom aí eu já falei um pouco sobre o que é auscultação mas só para complementar nós temos então medições por quantitativa né eu tenho que quantificar então eu tenho medições por instrumentação os levantamentos de campo que são alguns são feitos por geodesia né vou mostrar um pouquinho umas fotos ali mais pra frente temos ensaios de campo ensaios de perda d'água por exemplo a gente tem feito aqui agora né e estamos instalando novos instrumentos também num trecho temos ensaios de laboratório com extração de testemunho só para vocês terem uma ideia nós tivemos em alguns anos atrás um trabalho em que nós extraímos testemunho de um concreto que foi desenhado entre aspas para 21 megapascal há 365 dias e hoje ele está apresentando 42 MPa 42 megapascal e a gente vê um efeito aí bastante proeminente da pozolana né que foi utilizada na época bom é importante para quem faz a auscultação quantitativa conhecer o projeto da barragem o plano de instrumentação entender como funciona os dispositivos de medição nós temos instrumentos que quem vai manusear tem que entender bem como é que funciona tem que ter noções de causa e efeito né a variação do nível do reservatório variação sazonal de temperatura o que que isso causa nas estruturas e tem que ter boas noções de estatística estatística é uma questão complexa né muito interessante então tem que estudar bastante para qualitativa como eu falei temos que aplicar os sentidos né usar os registros de eventos o que que são eventos a gente chama de evento um uma ocorrência não gosto de chamar de ocorrência porque ocorrência é significado aí é um pouco diferente mas o evento é o que se o que se anota e o que se acompanha então um evento para nós ele é uma ele é uma um acontecimento padrão então por exemplo fissura com carbonatação seca isso é um evento para nós então a gente tem uma biblioteca de eventos porque a gente usa esses eventos essas informações também para nas manutenções eu poder contratar vamos supor uma barragem do tamanho de Itaipu né com oito quilômetros aproximadamente de extensão de crista eu não tenho eu não consigo hoje em dia manter um corpo técnico para fazer manutenções numa estrutura dessa então muitas das manutenções ou intervenções preventivas são feitas por contratos então eu tenho que ter na minha mão um panorama de quantas fissuras por exemplo em estrutura de concreto eu precisaria fazer injeção né então é só um exemplo para vocês entenderem dos eventos além disso usamos muito os registros fotográficos os registros em desenhos temos também que quem vai fazer a qualitativa tem que também conhecer o projeto ter noções de causa e efeito estatísticas ter noções de fotografia para na hora que vai fotografar conseguir dizer com a imagem o que viu no campo né e a questão também de noções de desenho técnico muitas vezes tem que desenhar para mostrar como que está sendo feito aquilo ali bom o que que é recomendado para se fazer isso né uma boa formação técnica é preciso também ter bons conhecimentos de matemática física química biologia por que que eu falo isso porque nós temos nós tivemos aqui recentemente uma experiência de um instrumento que travou ele travou parcialmente ele teve uma restrição de variação de é um extensômetro aí ele teve uma variação uma restrição de variação de alongamento e encurtamento sazonal e ele começou a dar valores muito estranhos e de baixa amplitude então nós conseguimos entender que era um problema físico então se o profissional se prende muito em outras coisas e não carrega com ele bons conhecimentos dessas disciplinas ele pode não saber como resolver uma coisa muito simples nós na área como em todas as áreas tem que estudar muito ler muito e buscar ganhar a experiência pode passar para mim para gente e quando quando começa a segurança de barragens e quando começa e quando termina muitas das muito do trabalho de segurança de barragens começa na fase de inventário do rio inclusive a gente vê vazão do rio sedimentologia hidrometeorologia a gente vê essa questão que eu falei de vida útil durabilidade do reservatório a gente vê muito como sedimentologia dos rios afluentes para aquele reservatório que vai ser construído depois nós temos na fase de investigação e projeto tem uma parte bem ampla de caracterização de materiais tem as análises das deformações subpressões como que vai se comportar ali a fundação e o corpo da barragem com relação à passagem da água vamos dizer assim pode passar para mim por favor e aí eu trago como exemplo a questão da barragem de Itaipu então vocês estão vendo aí em planta um desenho esquemático das estruturas de Itaipu Itaipu tem dessa extremidade onde está na esquerda de quem vê a tela mas para nós é direita porque o rio corre no sentido de cima para baixo na tela então a direita hidráulica é a margem direita do rio então o trecho que ali barragem de terra trecho que ela é o início da barragem é uma convenção de que toda barragem começa pela margem direita na direita hidráulica então nós temos ali barragem de terra logo depois o vertedouro com três calhas né com três calhas com inclinações diferentes nós temos um trecho que a gente chama barragem lateral direita que é essa essa encurva vai até uma conexão ali que são blocos de ligação que vão conectar a barragem principal que está o nome dela está lá em cima lá barragem que foi a primeira a ser concluída praticamente depois nós temos um trecho de barragem de ligação na margem esquerda que vai conectar com a barragem de enrocamento e da barragem de enrocamento ela vai fazer uma transição para a barragem de terra então vocês percebem que quem participou aqui durante quatro anos de construção da Itaipu teve a oportunidade de conhecer praticamente todos os tipos de barragens então é uma estrutura bastante complexa e com contrafortes vários tipos mesmo próximo por favor bom aí nas estruturas de concreto nós temos a barragem de Itaipu ela foi alguns blocos foram escolhidos como blocos chave para que fossem amplamente instrumentados depois nós tivemos alguns blocos que complementaram as informações dos blocos chaves que são pouco instrumentados e alguns sem instrumentação então esses blocos blocos chave que são muito instrumentados essa figura central mostra quão complexo é a instrumentação do bloco isso nós estamos falando só do bloco da barragem porque logo ali mais para a direita nós temos ali a estrutura da casa de força que tem mais instrumentação também mas é principalmente de fundação então tem uma lista aí dos instrumentos que a gente tem termômetro nós temos tensômetro de concreto tensômetro de armadura deformímetro medidor de junta nós temos pêndulo direto para medir deformação dos blocos mais altos principalmente e pêndulo invertido para ver deslocamento porque o pêndulo invertido está instalado está ancorado na fundação e o flutuador com a parte que se mede o deslocamento está no corpo da barragem então eu vejo se a barragem está se deslocando então nós temos os medidores de vazão temos outros vários instrumentos pode passar para mim por favor bom nesse 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 slide depois eu nesse slide eu quis mostrar para vocês aí como é nosso planejamento anual de de leituras dos instrumentos então você vê aqui ó nós temos algo em torno de 14 13 mil leituras por mês feitos realizados por uma equipe de 16 técnicos que vão em duplas para o campo porque a gente por questões de segurança física integridade física profissional a gente não deixa a estrutura é muito grande e pode se houver um problema associado à pessoa tem um outro colega para ajudar eles vão em dupla então nós temos sete equipes seis sete equipes que fazem todo o trabalho não só as leituras mas as inspeções visuais também as de rotina mostrando para vocês a situação até 6 do 10 a gente tinha ali para outubro uma previsão de 14 mil e quase 14 mil e 300 leituras e a gente nesse gráfico nesse ano especificamente vocês veem que tem uma programação covid-19 em que nós pegamos o período de março ali a gente começou a ter menos equipe de campo nós tivemos que fazer uma readequação temporária para acompanhar com os instrumentos mais críticos né e esses instrumentos foram lidos apenas por 3 duplas que ficaram aqui na usina nós todos tivemos que ir para home office aqui em Foz do Iguaçu a pandemia foi bem acentuada então Itaipu mandou os profissionais para casa até para não haver disseminação da doença no transporte coletivo que traz os funcionários pode passar por favor aí para complementar toda aquela instrumentação o que que nós também que nós usamos para auscultar esse aí é um equipamento chamado estação total essa é uma TM30 e ali nós temos de P1 a P8 os pilares geodésicos que formam a rede básica e temos os alvos que estão instalados na crista da barragem para medir a deformação da crista tá então é uma planimetria que a gente faz e não está vou mostrar aqui mas eu tenho também a altimetria que vê a parte de nivelamento e a gente percebe no nivelamento os 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 maiores variações sazonais nas nas barragens de terra obviamente né pode passar o próximo por favor durante o processo de construção da Itaipu algumas fissuras aconteceram por razões de geometria do bloco e aí depois isso foi resolvido essas fissuras passaram a não aparecer mais mas elas porque elas aconteceram elas algumas foram injetadas imediatamente que são essas que tem as linhas mais escuras e depois nós partimos apenas para o acompanhamento tá então a gente faz o acompanhamento até hoje nesses 40 anos aí de já de existência da 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 barragem né a gente faz o acompanhamento e a saúde da barragem tá ok mas a gente não descansa com relação a esse tópico também tá bom pode passar para o próximo no quesito fundação nós trabalhamos bastante a a parte dos fraturamentos da rocha a rocha aqui é basalto e ele o basalto tem muitas fraturas né tem várias condições várias condições de camadas e tal e aí a gente precisa e aí a gente precisa analisar bastante isso né tem brechas basálticas tem eu tenho um final tem o começo e o fim do derrame basáltico esse derrame vem com uma feição de rocha um pouco diferenciada que a gente tem bolhas vamos dizer assim no derrame que criam os vesículos ou amídalas né depende da aí tem uma questão mais geológica uma definição mais geológica eu não vou entrar aqui não no mérito mas a gente faz os mapeamentos de surgência de água ou seja a água que passa pela fundação a partir do reservatório e que não é medida nos drenos ou medida nos medidores de vazão e então vocês veem uma foto aí com uma caneta e umas manchas de água da fratura da rocha então a gente faz esse mapeamento foi feito um mapeamento lá em 2007 depois nós fizemos outro em 2016 e agora para o próximo ano ou no outro ano a gente vai fazer a próxima campanha para acompanhar então a gente faz esses acompanhamentos e ali pelas cores que são mostradas no desenho a gente percebe que as surgências que aparecem na fundação elas são praticamente as mesmas que existiam em 2017 pode passar para mim por gentileza aqui eu não vou me prender muito só que trouxe o gráfico para mostrar para vocês que a água que percola pela fundação e pelas estruturas de concreto principalmente casa de força ela 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 é analisada pelo nosso laboratório aqui pelo laboratório de química e a gente vê se está se está havendo transporte de sólidos né então vemos ali sólidos transportados nós vemos alguns elementos químicos que possam causar deterioração tanto para a fundação para a rocha quanto para as estruturas de concreto pode passar para o próximo por favor nós temos empregado várias tecnologias aqui em Itaipu né essa aqui foi uma que nós trabalhamos bastante com relação àquelas fissuras que eu falei no monitoramento então a gente anda usando esse esse sistema de imagem de alta resolução com um sistema desenvolvido para analisar a imagem e fazer a leitura dessas dessas fissuras e identificação das espessuras delas né aí a gente fazer o mapeamento constante e ver se está havendo abertura de fissura ou prolongamento dela no monólito tá bom próximo uma outra tecnologia que a gente tem usado aqui é o multibin então aqui eu mostro para vocês uma imagem recente recente e antiga a antiga a foto antiga ali da Itaipu do período de construção como que foi feito ali está em secadeira antes da barragem de concreto para desviar o rio né o rio está sendo desviado então tem a em secadeira depois que o desvio foi fechado e o reservatório foi preenchido não se mexeu mais então a gente vê na imagem da esquerda uma uma imagem de multibin que é um sistema por sonar que é feito né uma leitura vai com um barco acompanhando fazendo esse rastreamento e aí a gente pôde verificar como que nós estamos hoje em termos de assoreamento do reservatório como que nós estamos como que está ali a 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 faz faz muita modelagem de causa e efeito para entender isso aí nós trabalhamos bastante a questão de estatística a as análises de regressão né principalmente usando aí essas algumas técnicas né temos parcerias com universidades aqui da região para nos apoiar nisso também e aí a gente fica pensando o que influencia então a gente oferece para os modelos algumas variáveis e por processos aí estatísticos a gente chega a causas e efeitos né então aqui eu trouxe um exemplo para vocês esse aqui é um piezômetro instalado numa junta de basalto denso ali com maciço né no contato desculpe do basalto denso com maciço lá de concreto e o bulbo está bem no limite ali da desse contato pode passar por favor e aí a gente oferece para modelos como causa aquela curva de cima é o reservatório né essa curva azul ali embaixo são os registros do das leituras os registros das medições feitas naquele instrumento a gente até coloquei ali só para vocês perceberem que de uma certa data em que o reservatório baixou muito o nível né ela o instrumento respondeu bastante ele está no contato que é um ponto referencial de passagem da água de percolação da água o mesmo aconteceu ao contrário ficou um período seco depois quando encheu rapidamente aí deu um pico de nível pesométrico dentro do instrumento esse instrumento eu estou mostrando um modelo ali em cima que foi que foi gerado assim aleatoriamente só para mostrar o seguinte modelagens mal feitas geram análises mal feitas obviamente então tem que tomar muito cuidado com isso e é só para mostrar o seguinte a gente tem que criar ali uma faixa de incerteza que é essa faixa delimitada pelas duas linhas vermelhas em que as leituras tem que estar ali dentro a gente considera na curva de Gauss probabilidade 95% de ocorrência então ali o certo era usar 2K ou seja dois desvios padrões próximo por favor aqui no próximo eu mostro para vocês uma modelagem que foi feita por mim pelo falecido quintiliano que foi meu grande mestre um gênio da engenharia matemática no meu ponto de vista então lá em funil temos o prumo ótico porque a barragem é casca não dá para ter pêndulo fio se não não daria estabilidade no fio não conseguiríamos fazer a leitura então ele tem um prumo ótico e a gente viu esse deslocamento relativo de crista aí eu mostro o modelo que foi gerado e tem uma no gráfico tem uma linha verde que é antes da linha verde ou seja de 73 1973 a 1999 a gente usou os dados para modelar e calibrar o modelo depois nós projetamos o modelo para os próximos cinco anos ali cinco anos cinco seis anos e jogamos os dados reais em cima então a gente viu que o modelo era muito bom ou seja os dados reais estavam aderindo o modelo tinha aderência aos dados reais próximo por favor é importante verificar a correlação entre dados dos instrumentos ou seja não se analisa instrumento de uma barragem isoladamente tem que sempre buscar fazer as correlações entre esses dados para que a gente perceba se por exemplo tem um aumento de subpressão registrado num piezômetro porque um dreno está inoperante entupido entendeu então é um exemplo só mas nós temos que correlacionar tudo isso aí e aí nós temos que fazer também análise das feições geológicas como eu falei aqui da questão do basalto e das propriedades dos materiais como eu disse da extração dos testemunhos que a gente analisou os dados lá do concreto depois de 40 anos pode passar por favor e quais as ações e manutenções que nós fazemos nós fazemos limpeza ali nós temos quatro fotos da esquerda mostrando lavagem de drenos aqui em Itaipu a gente faz as lavagens de drenos tomando todos cuidados obviamente tem uma pressão nessa foto da extrema esquerda inferior ali tem um pessoal colocando uma mangueira dentro do dreno é uma pressão calculada controlada para que não cause dano ao dreno então a água sai turva até que quando ela passa a sair limpa a gente removeu todo aquele material fino do fundo do dreno então esse é o técnico e além das outras imagens que mostram manutenção dos instrumentos limpeza para evitar que nós tenhamos leituras equivocadas nesses instrumentos a foto da extrema direita inferior mostra uma caixa seletora que é um ponto onde nós conectamos um equipamento de leituras para poder ler instrumentos elétricos instalados dentro do concreto então ela precisa estar com os contatos limpos bem tratados limpinhos sem ferrugem para não dar interferência nos não oferecer resistência elétrica para os dados que vão ser coletados certo próximo por favor aqui a gente na próxima a gente mostra aí as manutenções nas estruturas instrumentos também ali no hip rapid montante a gente retira toda erva daninha o quanto antes incluindo as raízes para que elas não se tornem arbustos e possam causar deterioração no maciço de terra principalmente mas a gente também faz essa limpeza aí na barragem de enrocamento óbvio que na barragem de enrocamento tem menos material menos menos vegetação porque não tem não tem solo né é só blocos de rocha mesmo bom vamos lá próximo e legislação como que está como que é a questão de legislação né então a gente tem desde os primórdios aí da humanidade nós temos aí registros de que existiam barragens né tem um um registro do historiador Heródoto que ele já falava que 5 mil anos antes de Cristo já tinha pessoal já tinha construído barragem de pedra no rio Nilo próximo a Mênfis e a questão da da legislação é é muito antiga também então desde lá da Mesopotâmia 2 mil anos antes 2 mil anos antes de Cristo já tinha o código de Amurab que se referia à existência de barragens também lá no na região do Egito né do Nilo então pode passar por favor então era era já tinham registros aí de barragens como a gente vê aqui né essa lá do Egito de Saada Alcafara pode clicar por favor mais um e aí a gente vê que o código de Amurab já previa punições já previa regras para quem tinha barragens então tinha que ressarcir os danos causados em caso de ruptura e colapso ou colapso né aí previa você não consegue ressarcir então nós vamos vender seus bens era muito simples né vamos vender seus bens e dar o dinheiro para os atingidos se você não tiver nada disso não cumprir nada disso você mesmo vai ser escravo e vai corrigir tudo que aconteceu lá de problema né então próximo por favor então já existiam já existiam leis já para isso pois ao longo dos anos nós ficamos aí vendo rupturas de barragens né e tinham punições por legislação mas não legislação específica até que aqui no Brasil no caso do Brasil em 2003 teve um acidente de cataguases lá o que mais motivou a lei aqui foram as barragens de rejeito né então a gente teve um acidente de cataguases aí depois em 2010 apareceu aí foi aprovada a lei 12.334 de segurança de barragens né de plano nacional de segurança de barragens e depois dos acidentes principalmente o acidente de Mariana começou a tratar com mais severidade essa questão e com o evento de Brumadinho veio um novo projeto de lei para fazer um complemento aí das modificações na barragem na lei 12.334 e essa que foi feita por essa lei 14.066 então os objetivos da lei estão claros ou seja garantir o que os grandes donos principalmente de hidrelétrica sempre fizeram garantir observância de padrões de segurança para fomentar a prevenção reduzir a possibilidade tudo isso já é feito por exemplo por Itaipu por Furnas regulamentar ações de segurança aí tudo isso já é feito quando se constrói uma hidrelétrica fase de planejamento projeto construção todas as ações já são previstas nessas para essas para essas etapas nós estamos na etapa F de Itaipu que é a fase operativa então na etapa F de Itaipu nós temos os critérios lá previstos o projeto para monitoramento da barragem a gente tem um documento que a gente segue próximo por favor mas também a lei já está a nossa lei está prevendo ali naquele último parágrafo que já é de outro artigo lá da lei calção seguro fiança outras garantias financeiras ou reais para reparação de danos à vida humana e ao meio ambiente ou ao patrimônio público pelo empreendedor então eu vou encerrando aqui a minha apresentação essa conversa não pode voltar ali com essa pergunta aí então o que falta para nós né o que tem faltado para nós nesse fechamento eu quero trazer para vocês a reflexão do que vocês estão propondo como tema do ENGE né a questão de desafios a questão da criatividade a questão de formação né que eu também incluí ali ninguém vai ficar pelado igual esse moço aí sentado na pedra pensando não a gente tem que agir né tá bom vamos para o último slide aí eu queria deixar só uma mensagem algumas mensagens aí que eu acho interessante para a reflexão que é uma frase do Herbert Bom Carajan quem decide pode errar e quem não decide já errou então tem que ter postura nós precisamos ter isso né tomar a frente da situação e fazer a mudança que precisa ser feito não existem resultados diferentes para as mesmas atitudes isso aí a frase é atribuída a vários autores inclusive Einstein aí eu também me inventei de ser filósofo e coloquei ali mais duas na vida é preciso esperar ter resistência resiliência para você avançar para a próxima etapa então é importante que quem está se formando agora continue se preparando continue estudando continue vai ganhando experiência porque esse também pode ser um caminho que a autoconfiança exagerada pode conduzir a problemas graves aí na no ambiente de barragens né inclusive a barragem de São Francis era um era um engenheiro experiente que ele teve autoconfiança demais e na prática é uma coisa que eu aprendi com o 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 que ele disse uma vez para nós aqui quando a gente foi falar sobre argamassa projetada em superfície de vertedor ele falou que um técnico lá na obra pegou dois pegou dois tubos de PVC com um T conectou e conectou uma mangueira lá um mangote com uma bomba e ele fez um uma pistola de projeção de argamassa então o o o o ele falou olha um técnico achou uma solução que nós engenheiros e o o o o o o o o o não 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 na hora não tivemos essa criatividade então não basta formação técnica teórica a gente precisa trabalhar bastante a criatividade porque em muitas situações que a gente encontra na na engenharia principalmente engenharia de barragens para quem deseja seguir essa essa linha né é a criatividade é muito muito importante o pensar fora da casinha fora do quadrado é muito importante porque as situações nem sempre e muitas vezes nem sempre elas essas situações estão previstas nos livros muitos livros eu tenho um armário inteiro de livros muitas vezes a criatividade minha e dos técnicos é que a gente traz resultados só para vocês terem uma ideia a gente tinha instalou um instrumento triortogonal na parede ele é um furo e aí a haste foi chumbada na parede e por alguma razão lá de não vou discutir muito isso aqui mas uma razão técnica ele se soltou e começou a girar em torno do próprio eixo então para a gente não deixar o triortogonal se movimentar sem ser pelo movimento da estrutura porque ele é um instrumento de medida de deslocamento relativo a gente criou uma chaveta chaveteamos ele nós soldamos uma placa e parafusamos na parede então nós travamos o instrumento muitas vezes a gente a maioria das vezes a gente ouve muitos técnicos que trabalham com a gente porque eles têm ideias de muita criatividade então é bom ter essa essa isso aí na mente no mais gostaria de agradecer vocês mais uma vez estou à disposição aqui para responder perguntas para fazer algum debate que vocês queiram fazer agradeço profundamente pelo convite podem me chamar quando vocês quiserem me chamar eu fico muito honrado e um abraço para os meus amigos um abraço para vocês estou à disposição tá bom? essa a gente gostaria primeiro de parabenizar pela sua apresentação que com certeza foi muito didática para a gente e muito esclarecedora também também te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje ter aceito o nosso convite e a gente tem algumas perguntas aqui no no chat tudo bem perguntar? tudo bem pode perguntar tá a primeira pergunta é sobre barragem qual o plano de ação de emergência para o período de chuvas? vamos lá o plano de ação de emergência bom gente vocês desculpem aqui pra mim isso aqui é novidade tá apresentar fazer uma palestra assim eu pra mim né tô vendo a foto de vocês aí tô vendo algumas algumas imagens mas é bem diferente bom plano de ação de emergência nós temos nós temos que considerar vários 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 planos de ação de emergência um é um plano de ação de emergência interno da da empresa do empreendimento né ah se tiver uma inundação lá o que eu faço tem que evacuar os profissionais e tal então tem uma série de planos de ação de emergência eu tô entendendo aqui que é para o período de chuvas ou seja quando eu tenho um período em que tem um excesso de chuvas no que vai aumentar rapidamente o nível do reservatório podendo oferecer risco de galgamento né de transbordamento do do da barragem então existe um plano de comunicação no caso de Itaipu existe um plano de comunicação para quem mora a Jusante para a cidade a Jusante para que eles se preparem para para uma abertura do vertedouro um escoamento de água superior ao que normalmente está acontecendo no rio então existe esse plano de comunicação para o período de chuvas ou seja eu criar uma bacia de amortecimento uma bacia de acumulação de um volume de água que vai chegar no reservatório né então é um processo operativo que dá barragem e abertura do vertedouro que vai conduzir a uma cheia entre aspas no rio a Jusante da barragem né rio abaixo então existe um plano de comunicação para poder sanar esse problema e ninguém morrer ou ter um problema aí de né e também o seguinte nós temos um plano de monitoramento muito forte hoje muito muito robusto com previsão de chuvas com previsão de volumes de água afluentes vários rios e tudo mais em outras empresas que nos permitem fazer um planejamento bastante antecipado e um esvaziamento do reservatório mais paulatino para não abrir o vertedouro de uma vez e jogar aquele paredão de água assim como uma tromba d'água para Jusante que aí sim causa estragos né tá a segunda pergunta que a gente tem aqui gostaria de saber um pouco mais de como prever desastres naturais por exemplo durante o projeto da barragem costuma-se fazer estudo meteorológico ver o histórico das regiões próximas sim como que funciona uma barragem eu mostrei ali o planejamento energético para os próximos 10 anos quando se faz hoje em dia um planejamento nós já temos informações de vazão do rio de sedimentação né de sedimentologia as medições sedimentologia nós já temos históricos anuais de chuva onde que chove mais numa região então toda aquela experiência que o clima tempo já já adquiriu com com modelagens e tudo mais dos históricos isso tudo é levado em consideração para o estudo de um de implantação de um empreendimento de uma barragem é antigamente se fazia um uma um estudo um projeto muito mais baseado em probabilidade era um estudo de probabilidade hoje a gente já tem mais informações mas não que esses hoje o complemento dos estudos são mais mais usados porque a gente tem mais dados mais registros disso tudo aí né mas tem coisas que desastre natural eu entendo como um acidente acidente é o que não se pode prever então tem coisas na natureza que a gente não pode prever o Brasil na época da construção daquelas grandes barragens que eu falei naquele boom de construção de barragens a gente tinha um mapa de sismos esse mapa de sismos hoje ele é completamente diferente do mapa de sismo daquela época hoje nós temos sismos já no Brasil aí com mais registros a gente não monitorava tanto isso veio sendo uma evolução então tinham valores para projetar a barragem hoje nós temos uma outra condição só para você ter uma ideia a mesma coisa aí já fugindo um pouco de barragem mas que serve também como informação na mesma linha é o mapa de ventos quando foi construído a primeira linha de transmissão de Itaipu para São Paulo o mapa de vento do Brasil da norma ele trazia uma 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 velocidade de vento que para a região se não me engano era 35 metros por segundo para projeto e eles construíram várias linhas de transmissão e ao longo dos anos isso foi mudando o clima foi mudando e nós chegamos a ter F1 aqui de 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 tornado né então esse mapa está sendo revisado tem sido revisado porque derrubou muitas torres deu apagão em São Paulo por várias vezes aconteceu isso então é uma evolução isso aí a gente na verdade aprende com acidentes né com esses desastres naturais o que se usa hoje é que nós temos muita informação muito mais informação do que tínhamos no passado então os empreendimentos hoje entre aspas deveriam ser mais seguros do que os os antigos acontece que esses empreendimentos de hoje eles reduziram bastante o o consumo de materiais nas nas geometrias principalmente pensando que já mudou então agora eu tenho uma condição de analisar de forma mais robusta e é por isso que hoje por exemplo você não faria Itaipu como se fez né o consumo de cimento de concreto que teve aqui talvez não se usasse mais por outro lado eu já vi situações em que aqui na Itaipu pra você ter uma ideia a barragem de enrocamento a inclinação dos taludes é 1 pra 6 isso 1 pra 6 desculpa 1 pra 1,6 e eu já vi barragens recentes sendo construídas com o mesmo material com inclinação 1 pra 1,3 então ele fica mais inclinado o talude tá errado não sei de repente o projeto foi diferente mas eu já vi situações a gente tem visto situações de projetos ruins porque talvez o profissional não seja qualificado o bastante pra poder fazer isso entendeu tá tem mais uma pergunta aqui já ocorreu da barragem necessitar de manutenção de um grau mais elevado apresentando perigo de rompimento da mesma da barragem que a pessoa tá perguntando eu vou imaginar que ela quer saber de Itaipu é isso porque ela não fala qual a barragem não falou tá então Itaipu Itaipu nunca nunca necessitou de uma manutenção de um grau mais elevado a gente se antecipa muito a qualquer necessidade de manutenção tá então por exemplo nós nós temos estudado aqui é a engenharia tem estudado né muito essa questão do do filtro da barragem das barragens de terra porque ele ele aqui na época a quantidade de areia disponível no rio Paraná ela não era suficiente para construir Itaipu então o concreto foi para você ter uma ideia o concreto foi feito com 70% de areia artificial e 30% de areia natural e os filtros de das barragens de terra também foram feitos com parcialmente com areia artificial e a areia artificial de basalto a gente começou a estudar a questão de comatação porque ela tem uma certa teor de óxido de ferro formação laterítica que o pessoal costuma dizer que ela cria um gel e esse gel é um gel de uma bactéria que reage ali eu não sou muito especialista nisso mas é uma bactéria que reage com os íons ferro e cria um gel e esse gel pode comatar os filtros e aí a gente sim pode ter um problema numa barragem que poderia conduzir a um piping então a gente está muito antes de qualquer problema que possa acontecer na Itaipu a gente está trabalhando bastante em cima disso tá a outra pergunta aqui categoria de risco é o mesmo que potência de rompimento não categoria de risco categoria de risco na lei é uma classificação que se faz para as barragens leva em consideração uma uma série de uma série de componentes que ela tem é é uma classificação bastante subjetiva não é potencial de rompimento tá não tem nada a ver potencial de rompimento é você só pode dizer isso a partir de um de um estudo mais aprofundado não tá obrigada tem a pergunta do professor Paulo Maia que ele falou logo mais nós vamos ter uma palestra sobre gestão de risco em obras de infraestrutura com o professor André Assis pergunto há gestão de risco em Itaipu sim há gestão de risco em Itaipu é existe um comitê que faz que estuda isso inclusive com o pessoal da Eletrobras a gente faz parte de um grupo da Eletrobras que faz estudos específicos eu faço parte do grupo de estudos da Eletrobras e do grupo de estudos da Abrage que é a Associação Brasileira das Geradoras de Energia Elétrica nós temos grupos de estudo eu faço parte do grupo de segurança de barragens e tem colegas da Itaipu que fazem parte do grupo de gestão de risco não só gestão de risco para estruturas civis mas gestão de risco eletromecânico também a segurança de barragens que eu trato e tratei aqui hoje com vocês é a segurança estrutural da barragem segurança da parte civil que é tão importante quanto qualquer outro trabalho que seja feito em termos de eletromecânico para hidrelétricas eletromecânico para inclusive operacional de vertedor tem muito aqui em Itaipu temos também os grupos de trabalho para os planos de ação de emergência que cada tema é tratado por uma equipe multidisciplinar por exemplo corpos estranhos que possam corpos estranhos que possam se aproximar da Itaipu por exemplo um tronco de uma árvore muito grande vir chegar no ser conduzido ali para uma comporta do vertedor o que o que que se faz entendeu vai ficar ali ele pode danificar ele pode travar pode acontecer alguma coisa então tem um grupo de estudo que definiu ah então vamos fazer o que vamos pôr câmeras vamos pôr sensores como que a gente vai fazer vamos colocar uma rede para evitar que isso chegue então a gente fica trabalhando os grupos de estudos atuam bastante nisso e o grupo de gestão de risco de Itaipu ele trabalha sim a gestão de risco em obras em obras de infraestrutura no caso que o professor André Assis vai falar ele provavelmente vai abordar e não sei se ele sabe de Itaipu mas se ele souber provavelmente ele vai falar também muito obrigada Etre gostaria de novamente agradecer a você pela participação aqui com a gente acho que falo em nome de todos quando falo que a palestra ampliou muito nossa visão sobre o assunto foi muito esclarecedora e encerrou as perguntas aqui muito obrigada Obrigado a vocês mais uma vez mais uma vez eu reforço que eu fico muito honrado de contribuir e a gente está aqui à disposição mesmo depois se o pessoal quiser tem meu e-mail se quiser mandar alguma coisa alguma pergunta quiser trocar alguma ideia estou à disposição aqui tá bom? Obrigada agora a gente vai ter um sorteio que a gente vai fazer pela lista de presença que a gente passou no chat e eu vou deixar com as meninas a gente vai sortear um moletom unissex da engenharia civil Puxa que bacana faz frio aí? moletom no frio o pessoal que gosta gosta de moletom só passa a lista da Excel antes para o pessoal dar uma olhada nós temos quantas pessoas? Puxa bacana vamos aproveitar que o Héctor está aqui fala o número aí até o 63 o número mais bonito que tem é o número 5 vamos ver o que é o número 5 gente lembrando que se for alguém da comissão a gente vai sortear de novo e a Bárbara Bárbara da comissão Bárbara Klein eita não pode a gente ia combinar se for alguém da comissão eu vou falar outro 18 18 olha lá 18 25 25 é quem? Isis Simões Isis Simões está aí? fala no chat se você estiver aqui falou oi ali parabéns Isis a gente vai entrar em contato com você ganhou a letona bota o nome todo aqui no chat que a gente vai entrar no seu cadastro direitinho então para finalizar só queria te agradecer novamente Héctor foi ótimo a gente adorou queria agradecer também ao Guilherme por ter te indicado fez essa ponte muito obrigada valeu valeu mesmo gente um abraço para todos vocês e sucesso desejo muito sucesso a todos que vocês tenham paciência e perseverança porque a caminhada não é tranquila no começo não mas depois vocês aprendem a pavimentar e aí a estrada fica um tapete bonitinho tá bom tá bom muito obrigado um abraço tchau 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 valeu Guilherme abraço até mais um abraço obrigado até mais abração tchau tchau